E finalmente foi publicado no Diário Oficial, é a contratação da Vunesp como banca dos concursos da PCC Pempeson. Hoje, 14 de agosto, publicado no Diário Oficial e eu gravei recentemente dois vídeos de notícias aí falando pra vocês que tava chegando, chegando. E nos comentários eu vi muita gente falando, ah Diego, não vem não, esse é papo furado, é balé, é uma novela sem fim. Eu falei, ó, tá chegando e chegou. Já vou mostrar pra vocês na tela a publicação no Diário Oficial, mas antes, eu não vou trazer nesse vídeo só a notícia não. Eu vou trazer as características da Vunesp hoje, porque a Vunesp tem mudado nos últimos anos, sim. Então eu tô atualizando, eu fiz um vídeo lá em janeiro de 2020, ou seja, um pouco mais de 3 anos, trazendo as características da Vunesp. E lá naquele vídeo, no passado, eu deixava um gancho no final, eu falava, ó galera, tá mudando, hein, tá mudando, tá vindo novidade por aí, a banca tá se ajustando. E dito e feito, eu disse isso porque desde 2018 a banca vinha trazendo características, sinais de mudança. E agora, efetivamente, a Vunesp não é mais a mesma dos últimos anos, ela mudou, ela mudou. E eu vou trazer aqui as novas características da Vunesp, tá bom? Mas antes, só destacar aí pra vocês o despacho aí, que foi publicado no Diário Oficial. Perceba que o delegado adjunto, ele assinou esse despacho no dia 10 de agosto. Dia 10, semana passada. Mas foi publicado agora, no dia 14, tá? Já ratificado aí pela delegada geral da KDPOL. Olha lá no finalzinho o valor do contrato, mais de 10 milhões de reais é contrato com a Vunesp. Normal esses valores aí, a nível do estado de São Paulo, tá? Mas finalmente foi contratado agora, nada mais segura. O edital pode sair a qualquer momento. A promessa, pelo que a gente tem de informação dos bastidores da KDPOL, é que vai sair esse mês, tá? Pode sair amanhã, inclusive, tá? Eu vou agora, a partir de agora, todo dia 4 horas da manhã, o Diário publica às 5, como foi o último concurso. O primeiro canal do YouTube do Brasil aí, a soltar a análise digital, foi o meu. Nenhum curso saiu na frente, eu quero fazer isso de novo, porque eu sei que trazer informação quentinha em primeira mão pra vocês é importante. Então já se inscrevam no canal, ativem o sininho, que eu sei que vai valer a pena. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vinha falando nos últimos anos que a Vunesp estava mudando. Por quê? Porque ela era marcada como uma banca manjada. Eu era um dos maiores críticos aqui, falando da Vunesp. Olha, é só fazer prova anterior que passa, porque ela repete muita coisa. Como é que funciona hoje? Eu quero que vocês entendam, pra vocês entenderem como é que funciona essa evolução da Vunesp, essa mudança. Toda banca de concurso, ela contrata um número X de professores em determinado período pra fazer banco de questões. Então ela contrata, por exemplo, contratou um professor lá de português. Fala, professor, eu quero um número X de questões. Me manda aí nesse estilo, nesse formato. E o professor sai fazendo questão, fazendo questão. Só que na prática, o ser humano, né, pessoal, acaba que muitas vezes os professores, alguns, acabam por preguiça repetindo questão. Ctrl-C, Ctrl-V e muda um pouquinho a posição de palavras. Então fica aquela coisa manjada. Imagina o professor que vai fazer questão de crase, ele faz umas 10 questões inéditas e daí ele sai fazendo várias variações daquela questão, sabe, mudando posição de alternativa, uma palavra em outra, trocando por sinônimo, por preguiça. Então o que aconteceu nos últimos anos da Vunesp é isso. Questões muito parecidas, muito repetidas, infelizmente. Eu digo infelizmente porque isso não prestigia o candidato que efetivamente estudou. Prestigia aquele que, às vezes, estuda de qualquer jeito, faz provas anteriores e passa. Então não testa de verdade muito conhecimento assim. Só que justamente por ficar muito manjada e muito criticada, a Vunesp vem mudando as características. Vamos lá, eu vou destacar pra vocês agora característica por característica, vou comentando, já pra vocês se anteciparem, tá? Mas quem fez as últimas provas aí vai entender que realmente é desse jeito que tá. Então o que parece é que a Banca Vunesp vem nos últimos anos renovando o seu banco de questões. Fica muito claro que ela deve ter contratado novos professores e pedido novos estilos de questões. Só que agora tá postando numa coisa que se você não se antecipar, se você não se preparar, você às vezes nem consegue nem terminar a prova. Como aconteceu com muita gente no TJ e na PM nos últimos concursos, tá? Inclusive na Polícia Civil, na Polícia Civil de São Paulo 2022, muita gente não conseguiu, não ia ter tempo pra terminar a prova e fez de qualquer jeito as questões de raciônio lógico, tava lá pro final e acabou que tomou pau, né? Porque, vamos lembrar, PCSP, se você ficar abaixo da metade, em algum módulo, em alguma matéria, você tá eliminado. Então você vai fazer de qualquer jeito uma matéria muito importante, se acertou 45%, 49% que seja, está eliminado. Vamos entender, primeira característica da Vunesp, é uma banca que tem deixado de lado a previsibilidade. Ela sempre repetiu muitas questões. Se vocês pegarem as provas do TJ, da PM e da PC 2022, vocês vão perceber que caiu muito assunto que nunca tinha caído antes. Claro, sempre tem aquele núcleo, que são sempre repetidos, mas esse núcleo diminuiu. Antes, você garantia uns 40% da prova ali só com base em provas anteriores. Agora diminuiu, vou dizer que pela metade, uns 20% ou até menos, você garante. Então ela tem diminuído cada vez mais aquele núcleo das matérias que sempre caem, dos assuntos que sempre caem, e vem cobrando novidades. Ou novidade que realmente são coisas novas no edital, ou assuntos que já estavam lá nos editais anteriores, mas não vinham sendo cobrados antes. Então, muito cuidado que a Vunesp, ela está deixando de lado essa previsibilidade. Ela está tentando surpreender os alunos, os candidatos. Isso não quer dizer que você não deva fazer provas anteriores. Faça, porque você pega ritmo de questão, você pega assuntos desse núcleo comum, e claro, você garante sim alguns pontos. Diminuiu esse núcleo de questões repetidas, de assuntos repetidos, mas ainda está lá, ainda existe. Então é claro que você já dá um salto, você sai do mínimo ali possível a partir do momento que você faz provas anteriores, tá bom? Uma outra característica agora do direito que vem mudando. Olha só, no direito, a Vunesp continua caindo mais letra de lei, só que tem aumentado o número de questões interpretativas, questões doutrinárias, tá? Qualquer banca de concurso, até o Sebrasp é assim, cai mais letra de lei. Só que a Vunesp, se vocês pegarem as provas anteriores, eu diria que era 95% só letra de lei. No passado sempre foi assim. Só que cada vez mais vem caindo questões interpretativas. Algum enunciado ali com um caso hipotético para vocês desvendarem, e às vezes muita informação da doutrina. E muito aluno reclama, ah, todo ano é a mesma coisa. Ah, digo, dá para não lá, porque cobraram doutrina e não pode. Quem disse que não pode? Já é tranquilo cair muita doutrina, tá? Eu lembro que no TJ teve muita choradeira, e eu sempre ensinei os meus alunos, eu já dei aula no TJ por muito tempo. Eu sempre passei classificação de crimes, crime próprio, de mão própria e tudo mais, crime material, formal, maior conduta. Isso não está na lei. Isso é a interpretação da lei por meio da doutrina. Só que eu falava, ó, isso já está caindo, galera, já é uma realidade. Então já se preparem, não fiquem só na lei seca, só na letra da lei, tá? A Vunesp já passou, já superou essa fase há muito tempo. Cai sim muita questão letra da lei, mas tem aumentado cada vez mais o volume de questões interpretativas, questões doutrinárias. Outro ponto importante, aqui a Vunesp, esse aqui não mudou, né? Sempre foi assim, ela sempre aposta em enunciados truncados. Eu coloquei aqui no direito, mas não é só no direito não, na criminologia também é assim, às vezes cai um pouquinho também na informática, mas é mais no direito. Então às vezes o candidato, ele tem o conhecimento, mas ele gasta mais tempo tentando entender o que a banca quer. É uma questão fácil do ponto de vista jurídico, mas é complexa para entender o que o examinador está pedindo, é uma redação truncada, ela aposta muito nisso. Então sempre force muito no português. Quem está realmente muito afiado à interpretação de texto, sai na frente até no direito, vai usar essa bagagem até no direito, até na criminologia, que consegue entender de fato o que a banca quer. E o ponto assim crucial, o coração desse vídeo que eu vou trazer para vocês, é a próxima característica. Está aqui, ó. No português está aumentando e muito o número de questões com enunciados extensos. Então o que acontecia no passado? No passado era sempre uma questão só, é a primeira. Pode pegar as palavras anteriores. Sempre é a primeira ver aquele textão, que dá duas partes da página ali, praticamente uma parte e meia, só para você ler, te cansar e depois já ir. Porque é uma estratégia da Vunesp, sempre foi assim, de cansar o candidato logo no começo, e o candidato ingênuo, o candidato que está começando. E aí depois para as próximas já vai caindo um pouco o desempenho. Eu vou dar uma dica matadora aqui para vocês. Testem o seguinte, comecem a testar em simulados. Testem, não lerem o texto. Não lerem o texto. Pula direto para o comando da questão. Pula direto para o enunciado, para o dispositivo da questão e depois para as alternativas. Vocês vão perceber que a maioria esmagadora dessas questões, você não precisa nem ler o texto. O próprio dispositivo, o próprio enunciado da questão que está pedindo, alguma coisa para você responder, ou certo, ou errado, ou identificar ou interpretar alguma coisa, ele já traz o trecho específico, ou ele já faz uma pergunta tão direta que você nem precisa ler o texto. O texto muitas vezes é dispensável. Então é muito comum a Vunesp colocar o seguinte, esse texto vai ser necessário para responder das questões 1 à questão 6. Aí você às vezes vai direto nos comandos da questão, nem precisa ler o texto. E quando precisar, um parágrafo ou outro. Então faz o teste, vai por mim. Você vai ganhar tempo. E tempo, galera, vale ouro numa prova como essa, numa prova exaustiva com textos muito longos. Principalmente quando você chega em questões, que às vezes você tem que raciocinar, raciológico, né? Tem que fazer fórmula e tudo mais para chegar em uma resposta. Então não é tão simples, não é só decoreba. Então, pessoal, vai por mim. Usa essa estratégia que não tem erro, tá? Pula os textos primeiro. Você só vai ler o texto se realmente for necessário, depois de você observar o que a questão está pedindo. Mas o fato é, a prova está chegando. A partir de agora, nada mais segura os editais. Lembrando que outra informação que vazou da KDPOL é, nós teremos primeiro aí, as provas de investigadores que vão, depois, delegado, perdão, médico legista e perito, e por fim, delegado. Então serão provas aplicadas em finais e semanas distintos, tá bom? Então as primeiras que chegam aí, esses que vão em investigador. Então agora você tem que apertar ali realmente a sua preparação. O que há de informação interna é, as provas serão aplicadas entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro, ou seja, vai fechar o ano já com essas provas aí sendo feitas. Então, pessoal, gás total. Para quem não tem preparatório, para quem está perdido aí nos estudos, eu já faço o convite novamente. Faça o Academia DP. Hoje o meu curso, Academia DP, o link está na descrição, é o curso mais personalizado e mais completo, cargo a cargo da PCSP. Melhor do que isso, ele tem uma organização absurda, que hoje nenhum preparatório do Brasil consegue. Nós criamos uma plataforma própria. É o nosso site, onde você tem filtro por cargo e cada matéria mostra quais são os temas quentes com base nas provas anteriores. Então você já começa a partir dos temas quentes para garantir aquele mínimo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Já vai direto ao ponto. É plataforma já organizada para a reta final. Já organizada pensando nisso. Então vai por mim, vai valer muito a pena. vai ser o melhor investimento que você faz nessa reta final para extrair o seu melhor nessa preparação. O link está na descrição. Espero ajudá-lo ainda mais nessa jornada daqui para frente. E repito, saindo a publicação digital, já vou estar aqui já acordado, afiadíssimo, para fazer uma análise completa para vocês. Grande abraço, bom estudo a todos e até a publicação digital. Até lá.